Dois setores importantes são assunto do nosso comentário de economia hoje, o setor de mineração, que teve crescimento expressivo nos três primeiros meses do ano, e a construção civil, que está gerando mais empregos no país. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o setor de mineração. Esse setor, que muitas vezes não é conhecido da maior parte da população, teve um desempenho espetacular no primeiro trimestre desse ano, com um crescimento de 15% em relação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, além do seu crescimento, cabe destacar também o seu papel fundamental na atração de divisas para o país, uma vez que esse setor é largamente superavitário e gerou sozinho um superávit de quase 11 bilhões de dólares até o presente momento, até o mês de maio, que, por sua vez, nesse período acumulado, gerou um superávit de 23 bilhões de dólares. Ou seja, só o setor de mineração responde por quase a metade do superávit comercial na balança comercial brasileira. E um outro ponto que nós não podemos deixar de mencionar é o setor de construção civil, que anda conjuntamente, anda ao lado do setor de mineração e teve um papel fundamental no ano passado na geração de postos de emprego. Ele gerou sozinho mais de 100 mil postos e agora promete ser a vedete de 2021, quando é esperado um crescimento de em torno de 4%, que seria o melhor em oito anos. Essa que era a nossa mensagem para hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.